A versão em anime do BL Omega V, cita da Imao Kairi chegará para as telinhas ainda no mês de abril e será transmitido pela Crunchyroll. A história acompanha o Masaki que vive com seu marido Hiromu e o adorável Hikari. Eles irão explorar o amor e o apoio familiar enquanto mergulham nas questões de identidade e aceitação pessoal. Com a trama orientada para o BL, esta adaptação promete emocionar. Se você quer saber sobre mais notícias do universo BL, é só você acessar o nosso site www.igodoramas.com.br